Ele pensou que vencido aquela Foram muitas válidas Encontrei o meu plato Lembrei que eu tinha Contei a minha vida Contar 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 Cria nisso Cria Que tudo Cobera Para Ta Lei Puta Vir св Pensou que vencido aquela Foram muitas marinhas Bandei o meu favor Lembrei que eu tinha E a minha vida mudou Mudou A minha situação mudou Transformou o meu corpo sem dança Transformou o meu corpo sem dança E o meu choro em favor Transformou o meu corpo sem dança E o meu choro em favor E o meu choro em favor O assunto celebrou Transformou o meu corpo sem dança Transformou o meu corpo sem dança Transformou o meu corpo sem dança Transforma 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 Que eu curte e dança E o meu choro é louvor E o meu choro é louvor Transforma 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 E a qualidade do seu tempo é celebrar O povo que fez na nossa vida O homem que trouxe a dança Com seu corpo Com a força do seu ser